Karin, estou na segunda antena e a cerca é eletrificada. Eu acho que tem alguém lá dentro. Deve ser o Alexei. Talvez o filho dele, Kristoff. Eu os acho cansativos. Não deixe eles te atrapalharem. Você tem que entrar e ligar o transmissor. O que você quer? Eu tenho que escalar a torre. Por que você quer fazer isso? Para o Rice. Ele me pediu. Rice? Você não parece trabalhar para ele. Beleza, eu passo um rádio para o Rice e digo que vocês não me deixaram passar. O que? Merda. Não, não é o que eu disse. Quer subir? Ótimo, vai. Eu não posso mais fazer isso. É ficar quieto. Eu não me importo, que me escutem. Kristoff, não é o seu problema. Estamos tentando sobreviver. Pai, esses caras são assassinos. Sim, eles são o seu. Então, trabalhamos para eles. Assim ficamos seguros. Você fala demais, Kristoff. Comece a pensar primeiro, ou você vai acabar matando nós dois. Oh. Tchau, tchau. Espero que essa escalada tenha valido a pena. E esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Ô, Karim, o segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim, tá me ouvindo? Alto e claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Pois é. Foi você, não foi? Brian? As antenas. Brack me contou. A comunicação tá perfeita agora. Bom trabalho, cara. Isso ajuda todo mundo. Especialmente o Dr. Zirin e o Dr. Kemp. Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez. Bom, desde sempre. Te vejo na torre. Brack me contou. E aí, Karim, se você tiver algum segundo, quero te passar alguém que quer muito falar com você. Ah, quem? É o Kyle, Karim? Quem quer saber? Meu nome é Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no setor sério. Nós nos chamamos Brasas. O setor sério está completamente fechado. Sr. Karim, até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Você nos deu um pouco de esperança. Ah, tá. Fico feliz em ajudar. Se tem algo em que nós podemos ajudar, Sr. Crane, por favor, não hesite em pedir. Bem, você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou inteiro. Bravo. Agora eu posso pegar a antesina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa pra provar. Olha, eu preciso dessa antesina. Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa. Você vai ter a antesina quando eu disser, nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou o insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de antesina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Crane? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Falei com Karim antes que eu decida que você não vale a pena. Ah, meu amigo. Rice gosta de você. Posso ver. Como? Porque você ainda está entre os vivos. A tarefa em questão é muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Assentamentos. O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se, nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Crane falando. Seu relatório. Outra tarefa para o Rice. Mas agora a coisa vai ficar feia. Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área. Faça o que ele diz e fique por perto. Lembre-se do que está em jogo. Certo. Câmbio e desligo. Karim, estou na garagem. Até que enfim. Termine o trabalho e seja rápido. Esta é apenas a primeira parada. Ei, eu estou por uma oferta especial agora mesmo. O que você acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Rice, hein? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, Cells. Você realmente é um dos capangas do Rice. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui, aqui está seu dinheiro. Pegue! E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Karim, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da Vila de Pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro deles sempre nos encontra por lá. Graim, como vai, parceiro? Eu estou... fazendo alguns trabalhos para o Rice. Ele tem muito poder. Assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Escuta, parceiro. O tempo está curto. A gente está quase sem a tizina. E por mais que eu odeie admitir, eu estou ficando preocupado. Estou fazendo o melhor que posso aqui, Brecken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também estou infectado, lembra? Acredite, estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar para a torre logo. Tudo bem. O que é isso? O que é isso? Esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Gerson. Beleza, Karim. Estou fora da vila, mas tem uma horda de infectados aqui. Acabe com eles. Somos pagos para proteger. Então vou comer-se a proteger. Não tem que fechar aquele portão antes que os malditos entrem. Não tem que fechar aquele portão antes que os malditos entrem. Não tem que fechar aquele portão antes que os malditos entrem. Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?